Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós temos muita coisa para fazer e, portanto, vão acompanhar o nosso dia. A nossa casa está ligeiramente desarrumada, não é, amor? Ligeiramente. Ligeiramente é um termo bom, não achas? E então nós vamos dar aqui uma bela arrumadela. Vocês veem connosco que limpar a casa, se bem que só vamos ter quatro braços, em vez de muitos, que dava muito jeito, não é? E depois o resto do dia nós logo vamos ver o que é que vamos fazer. Estão a sentir o nosso ânimo, não é? E é isto. Agora primeiro vamos comer porque nós temos estado tão cansados. Ai, desculpa. Que agora na folga nós acordámos mais tarde, aproveitar o resto do dia para arrumar a casa. E é isso, malta, e vocês vão acompanhando. Primeiro vamos almoçar. Então, malta, esta aqui é a situação do quarto, que tem que estar mal de todo. É arrumar esta roupa, porque é para lavar, para lavar, deitar coisas para o lixo, arrumar a roupa do estendal e pôr mais roupa a lavar, e é organizar as devetas, que no fundo não estão, e apanhar coisas do chão, e é isto. E mudar a cama. Aqui no quarto até não é assim, oh meu Deus. Não. Acho que o pior é a sala, não é? E a cozinha. Bem, malta, já aqui na cozinha vamos pôr a máquina a lavar, não é? E nós usamos vários tipos de líquidos. Para remover as nodas usamos o vénis, este para as roupas de couro, e este para as roupas brancas. E portanto, vamos sempre alternando, à medida que vamos lavando a roupa. Os amaciadores, exato. Usamos sempre estes assim, da confort, nós temos este que está cheio. Sim, que é o seguinte que está puxado. E portanto, neste momento estamos a usar este, e existe também um outro que é de pêsseguimel, uma coisa assim do género, também é muito bom. Usamos ainda um líquido que por acaso já acabou, que era para proteger a roupa, a cor da roupa. E depois, o líquido da roupa, dito, é este, da Skip, nós vamos usar líquido, porque antes nós usávamos as cápsulas, mas as cápsulas ficavam sempre plástico agarrado, porque elas não derretiam o suficiente. E portanto, usamos assim o líquido, é melhor, e fica bom, lindo, e o cheiro fica maravilhoso na roupa, na conjuntura destes líquidos todos. E rende mais. Ah, sim. Minhas, isto é incrível, malta. É maravilhoso. Isto é incrível, eu estava um bocadinho... Reticente. Exato. Nós costumamos comprar sempre da Confort, os amaciadores, e comprávamos aqueles grandes, só que depois apercebemos, não sei se vocês já se aperceberam disso, mas se não, se calhar é uma boa dica. Há aqueles gigantões, cá o azul, o branco e o amarelo, e eles podem não deixar tanto cheiro, ou o cheiro passado um tempo desaparecer, porque o Sérgio é que se apercebeu, esses aí eles não são concentrados, ou seja, eles têm uma mistura de qualquer coisa, deve ser água ou assim... Sim, são mais líquidos. Exatamente, que são mais baratos, mas também dura menos tempo o cheiro. Estes aqui, eles dizem mesmo, ultra concentrado. Por isso é que também as embalagens são mais pequenas, porque usas menos quantidade, mas é super concentrado e o cheiro dura, que é uma coisa parva. Sim, e isto também dura, como as tampas são mais pequenas, tu tens tendência a pôr menos. Como é mais concentrado, o cheiro fica mais tempo e não usas tanto líquido. Malta, entretanto, ficámos sem bateria na máquina, mas está a carregar. O Sérgio está mesmo aqui a ir a fundo, a limpar ali o chão, aqui a limpar o fogão, para depois o encaixar. Já estive ali a levar a louça, temos ali mais roupa para lavar. Estás aqui a dar-lhe fundo. A fundo mesmo, é isso. E eu estou ali, atrás dos cacareques, que é uns atrás dos outros. Agora estamos aqui na sala. Ai, amor, a pente já está, mas como estás a gravar, posso. Sim. Vamos agora pôr-nos a limpar isto. Isto vai tudo para o lixo. Vamos reorganizar ali a parte da sala e arrumar isto aqui tudo. Está tudo uma zona. E a expirar. Nós tivemos aqui uma paragem cerebral, não foi? Bem grande. Porque é tanta tralha, tanta tralha, que nós não sabemos o que é que havíamos de fazer às coisas. A cozinha já está. Sim, sempre. É a única zona que já está. Exato. Porque a casa é gigante. Não, o quarto já está meio caminho andado. Só que é tanta tralha, tanta coisa miúda, que eu não sei onde é que eu creio de pôr as coisas. E então pensei, é melhor irmos para o outro lado. Quer dizer, o Sérgio pensou esta ideia. É melhor irmos para outra divisão. Para, pronto, ver o que é que se arruma daqui e deixar o quarto para o fim. Enfim, irmos a isto. Já algumas horas se passaram e nós tentámos pendurar a televisão. Mas, ao que parece, nem todos os suportes dão para esta televisão. Por isso, simplesmente, limpámos o pó, arrumámos. Aquele vaso ali vai sair, vai para o centro de mesa. Mas eu já vos mostro aquela estatua ali. De resto, aspirei agora. Também reorganizamos esta zona aqui. Já só falta realmente tirar isto aqui. Pôr as almofadas no sofá e assim. E isto daqui também para o lixo. A cozinha, ela já está. Só temos que levar este lixo e pôr o resto daquela roupa ali a lavar. O corredor também já está aspirado. O Sérgio agora está ali a trocar a água do balde. Não é, amor? Aham. E pronto. E por fim, já só falta mesmo o quarto. Desculpem, não me estão a ver. Só falta mesmo o quarto. Aspirar, lavar e organizar ali os cacarecos. E limpar aqui a casa do anjo. No fundo, nós estávamos na ideia de hoje. Ainda ir, não sei aonde. Nós estávamos com um grande filme na cabeça. Devíamos estar a achar não sei o quê. Mas pronto, é isto, malta. Este é o ponto de situação. O que é que eu vos ia mostrar? Ah, já sei. Vou vos mostrar aqui a estatueta que nós comprámos. Que ela estava guardada para outra altura. Mas é tão gira e ficou tão bem aqui que nós vamos mostrar. Vejam só. Ela é super gira. Bem, malta, nós agora estamos aqui na baga. Viemos aqui ao continente. E tivemos a comprar umas coisas para o outro vídeo que vai sair no canal. Primeiro, depois deste. E pronto. Era mesmo porque nós ontem não acabámos o vídeo. Porque acabámos o dia estourados a limpar a casa. Vocês não estão a perceber. Estava um calor infernal. Aqui está um calor infernal. E então nós viemos aqui fazer umas comprinhas. E agora vamos lanchar aqui. Porque bem merecemos. Maltinha, entretanto, estava a editar este vídeo. E percebi que fiquei sem bateria no telefone. Fiquei sem bateria na máquina. E acabámos por nem sequer terminar este vídeo. Mas antes, eu queria vos mostrar uma coisa que comprei, então, no continente. Que até pode ser uma novidade para vocês. E para quem for fã da marca, não é? Eu e o Sérgio comprámos isto no continente. Que são os chocolatados que o Starbucks tem agora. Que nós tínhamos visto, acho que só há dois. Assim em lata. Que é este de chocolate 42%. E há um de chocolate 70%. Nós depois, entretanto, podemos dar o nosso feedback. Para dar a nossa opinião. Lá nos stories. Vamos experimentar no leite. E muito provavelmente vamos experimentar fazer um bocadinho de brigadeiro. E depois podemos dar o feedback. Mas achei muito interessante isto que eles fizeram. Fora isso. Entretanto, o Sérgio hoje... Saiu agora às 11 da noite. São 11h05 ou o que é que foi. Ainda está a caminho de casa. Mas... Queria vos mostrar aqui também uma coisa antes de fecharmos este vídeo. E nós recebemos aqui um híminho da Desenio. Nós recebemos aqui umas coisas da nova coleção. Entretanto, nós vamos ter uma surpresa para vocês que vai lá estar no Instagram. Por isso, passem por lá e sigam-nos no Instagram. Porque vamos lá ter código de desconto para vocês. E vai ser bem bom para vocês poderem também fazer as vossas encomendas. Nós já tínhamos... Nós já tínhamos... Noutra... Noutra campanha deles... Eles mandaram-nos a molduras e nós escolhemos estas. Aqui estão elas. Tcharam! E depois escolhemos aqui algumas ilustrações. Eu vou-vos mostrar. Ora, aqui está. E são quase todas elas assim meio abstratas. Ora... As mais pequeninas são estas. É esta aqui. Esta aqui. Que até é de uma coleção que agora a Desenio tem com influencers. E este aqui. Estas foram, neste caso, as ilustrações pequeninas. Outras duas, mas que está difícil de ver aqui. Que são maiorzinhas, que é para trocarmos as de sala. Também... Toda ela numa coleção... Abstrata. E esta aqui. Que é... Assim, mais arquitetónica, digamos. Que é assim o canto de uma sala. E que tem tudo a ver com a vibe lá da nossa sala e as cores e isso. Mas depois eu posso-vos mostrar também no Instagram ou no outro vídeo. O resultado final da nossa alteração dos pósters. Mas estou muito contente. Porque são muito lindos. E é isso. Agora vou continuar aqui a ver o podcast que eu estava a ver. Com a Luísa Sonza. E é isto, malta. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Sim. É isso. Próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigado.